Boa tarde a todos, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje em mais um encontro virtual. A gente vai debater um tema extremamente importante. Nós vamos hoje falar sobre novas competências das lideranças nesse momento que estamos vivendo. O LIDE, para quem não conhece, é um grupo de lideranças empresariais. A gente acredita que grandes oportunidades surgem exatamente de encontros como esse de hoje. São oportunidades de falar de grandes temas da atualidade e, mais do que nunca, compartilhar experiências e trazer pessoas com conhecimento que possam agregar e somar aos nossos filiados e às pessoas que seguem o LIDE Rio de Janeiro. O LIDE é multissetorial, independente, apartidário. A gente tem uma alta conectividade entre empresários e tem um foco sempre no crescimento socioeconômico. E o objetivo é ampliar o networking, ampliar o ambiente de negócios, criar oportunidades das empresas se falarem, se conectarem e, daí, gerar novas ideias, novos produtos e novos negócios. E a gente tem uma agenda sempre positiva. Cada vez estamos voltando às agendas presenciais e a gente procura trazer nomes importantes como os que a gente está das nossas duas convidadas de hoje. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu queria agradecer aos nossos media partners, que é a Influente Business e ao Grupo Impress, e agradecer muito ao apoio da COPEAD, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que participou desse evento de hoje. E eu queria também lembrar a todos que o evento vai ser gravado e vai estar disponibilizado no nosso canal de YouTube. E as perguntas que vocês quiserem dirigir às nossas convidadas, por favor, façam pelo chat, pelas perguntas aqui, pelo Q&A, e, durante a apresentação, a gente vai, então, transmitindo essas perguntas e elas vão incluindo no debate. Hoje, a gente tem a honra de receber uma convidada internacional, a Eva Responds. A Eva está em Berlim e está participando aqui com a gente, e a Paula Chinente. Eu vou apresentar primeiro a Eva. A Eva tem um currículo incrível. Ela é uma pessoa que participa há muitos anos da minha vida. Já tive o prazer de participar como coach da Eva e também participar de cursos, de grupos que ela tem realizado recentemente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Eva é pioneira em coaching executivo, atua como mediadora de conflitos, facilitadora de programas de desenvolvimento, de liderança em grandes organizações globais. Na sua história, ela oferece uma combinação singular de experiência em papéis de liderança, atuação em conselho de administração. Ela tem um sólido conhecimento de negócios, vivência no mundo acadêmico e estudos do comportamento. Além de ser formada em psicologia, ela tem pós-graduação em marketing pelo COPEAD, tem diploma no programa The Art and Practice of Leadership Development pela Harvard University e é professora convidada do COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do IBGC. Ela conduz projetos muito atuais. Tive a honra de participar recentemente do C-Suite, que é um projeto que reúne um grupo de executivos para debater e dialogar. Ela traz os grupos, depois vai contar um pouco mais sobre esse projeto bem interessante. São diálogos facilitados em pequenos grupos. São executivos que se juntam para trazer as suas angústias e, de alguma forma, dentro daquele grupo, buscar soluções com outras experiências. Então, o somatório de experiências, que é o CODEV, onde você junta experiências. Eu, recentemente, fiz parte de um grupo, achei extremamente... Foi agregador para a minha vida, para a minha carreira executiva. Foi muito bom, Vera. Eu queria depois até que você contasse um pouquinho desse seu programa. Foi sensacional. Ele é um programa sensacional e reúne vários grupos. E tem mais, junto com a Paula, que vou apresentar agora, ainda tem um outro grupo sensacional que estão fazendo lá na COPEAD, que agora está aberto para os executivos, que é o COPEAD Esportes. Pois a Paula pode contar um pouco mais. Exatamente também. São ciclos de debates, discussões sobre temas atuais, sempre voltados para o futuro. Quer dizer, o que você faz nesse momento que está tudo... O mundo parece que virou de cabeça para baixo. Então, como é que você busca soluções? Esse, eu acho que é sensacional, porque foi um programa criado depois da pandemia. Então, é muito legal. A Paula, ela é professora de estratégia e inovação na COPEAD, da UFRJ. Ela leciona nos programas de executivo MBA. Ela dá aulas de mestrado e doutorado. Além de ter ministrado o curso no programa Global Partners MBA, da Georgia State University, no IAE Sorbonne e do COPEAD. Ela é coordenadora do Centro de Estudos em Estratégia e Inovação, onde ela desenvolve pesquisas sobre o impacto de inovações em ecossistemas de negócios, abordando seus impactos na liderança das organizações. Ela tem uma trajetória executiva nas áreas de marketing, comunicação e empresas de diferentes setores. E hoje, ela também é consultora nas áreas de estratégia e inovação. Ela é doutora em administração pela COPEAD, UFRJ. Eu queria perguntar para vocês como é que estão as novas lideranças? Quem é que quer falar desse novo momento das novas lideranças? Em que a gente fala de um vervoeiro que tomou conta da vida dos líderes e de todos os executivos. Paula, você quer começar? Posso começar? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo você, André e Alvide, pelo convite de estar aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre temas que eu adoro e estudo muito, pesquiso muito. Acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer um debate incrível e já começar agradecendo a minha parceira, Eva, que certamente vai abrilhantar muito essa sessão e tornar essa discussão ainda mais interessante. Bom, André, para começar a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, quais são as perspectivas de liderança, quais são os desafios que os líderes estão enfrentando nesse momento, eu queria começar falando um pouquinho sobre qual é a minha abordagem de liderança. E a minha abordagem de liderança, ela vem da estratégia. Por quê? Porque eu comecei a estudar, já tem muitos anos, eu fui para o COPEA de estudar estratégia e inovação. E justamente estudar momentos que estão muito parecidos com esse momento que a gente está vivendo, momentos que você tem, de fato, alguma coisa disruptiva que acontece e que muda o mundo, que muda a regra do jogo. A gente não está falando simplesmente daquela inovação incremental, a gente está falando da inovação disruptiva, que cria novos modelos, novos mercados, e que geralmente, eu sempre quis observar esses dois aspectos, o que acontece com as empresas que estão no mercado já, as incumbentes, que geralmente sofrem muito com essas inovações, e por outro lado tem os disruptores, aqueles caras que estão vendo as oportunidades que estão acontecendo e que estão chegando. Eu comecei estudando isso já há muito tempo lá no COPEAD, e aí eu preciso fazer um parênteses para falar um pouquinho de como é a atuação de um professor do COPEAD. A gente lá no COPEAD, a gente atua com pelo menos três linhas diferentes. A gente está em sala de aula, a COPEAD é a escola de negócios da UFRJ, então a gente está em uma sala de aula que tem tantos alunos dos cursos executivos, como você colocou, os alunos de mestrado, doutorado, a gente sempre faz aulas muito participativas, trocando, discutindo casos. Você teve a oportunidade de viver isso um pouquinho, um pouquinho não, bastante, com a gente lá. E a gente, além da sala de aula, a gente trabalha muito com pesquisa, quer dizer, criando conhecimento, indo conversar com as organizações, com os empresários, entendendo o que está acontecendo no mundo para organizar e sistematizar esse conhecimento. E a gente atua numa terceira linha, que é como consultores, indo lá trabalhar, olhar as organizações, entender o que está acontecendo com as organizações e ajudar. E como a minha área sempre foi estratégia e inovação, eu trabalhava muito com consultoria estratégica. onde a gente reunia, várias vezes, em momentos muito legais, um grupo de líderes de uma organização para debater o que eles iam fazer, quais são os desafios e por aí vai. E disso nasceu uma inquietação muito grande, minha, porque muitas vezes eu via que a organização tinha feito todo o seu dever de casa, tinha feito um projeto de planejamento estratégico lindo, tinha pensado onde estava, para onde queria ir, qual era o seu ecossistema e tal, quais eram os cenários. E aí passava um tempo e nada acontecia, aquilo não era de fato implementado. Eu via que outras vezes as coisas aconteciam, mudavam, e muitas empresas até incumbentes conseguiam lidar com inovações e fazer os movimentos que tinham que ser feitos. Eu comecei a perceber que isso tinha muito a ver com o papel do líder. Quem é a liderança dessa organização? Essa liderança, ela vai fazer os movimentos ou ela não vai fazer os movimentos? Eu percebi que eu precisava me aprofundar mais nesse assunto e começar a estudar liderança. e há alguns anos eu comecei a estudar liderança, mas mantendo essa perspectiva de estratégia de inovação. Então, quando a gente vê o que está acontecendo nesse momento, é muito interessante juntar esses dois elementos e pensar, o mundo está mudando, está sacudido, está estranho, está esquisito, está cheio de desafios. Qual é o papel do líder? E quando a gente olha nessa perspectiva estratégica, o papel do líder é principalmente cocriar, porque ninguém faz isso sozinho, fazer junto, cocriar e compartilhar uma noção da organização, de ela saber onde ela está, onde a organização está, o posicionamento dela, onde ela quer chegar, a gente chama isso de visão de futuro, e como que ela vai fazer esse caminho. São esses três elementos, onde eu estou, para onde eu vou e como. Um modelo muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, porque ele é muito complexo de ser preenchido. E a gente tem dois twists que têm muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora. O primeiro tem a ver com olhar em volta e entender que a gente não está mais restrito e protegido dentro de uma indústria. O conceito de indústria faz cada vez menos sentido. A gente está cada vez mais entendendo o ambiente onde a gente está como um ecossistema. E o ecossistema é importado da biologia mesmo. A gente importou esse termo lá da biologia para entender a área de atuação de uma organização como um organismo vivo, mutante, que está o tempo todo se transformando. E esse momento atual é muito interessante para a gente pensar nisso, porque a gente está entendendo, talvez como nunca, que a gente está junto, vive junto, temos um forte impacto uns nos outros, a gente fica saudável junto, fica doente junto. E quando a gente pega essa noção e adapta ela para olhar a organização, a gente entende que qual é o tamanho do teu tabuleiro estratégico? Ele é muito maior do que você pensava. Quem é o teu competidor? Quem é o cara que você vai cooperar? Muda as suas dinâmicas. A gente cria, por exemplo, dinâmicas de competição e você começa a ter uma visão mais ampla do lugar onde você está e das oportunidades, dos links que existem, das conexões que não existem, que estão faltantes, que têm grandes oportunidades. E esse é um aspecto. Olhar o ecossistema, ter essa visão mais holística do seu negócio. O segundo twist que torna o momento atual muito mais complexo para os líderes e para as organizações, para todos nós, é justamente olhar o futuro. Como é que a gente vai atingir a nossa visão de futuro e não importa o que o futuro traga? Se eu não sei que o futuro vai ser esse. O futuro está cheio de incertezas. A gente olha para... Não dá para saber o que vai acontecer amanhã, mês que vem. Imagina no que vem. Imagina no horizonte de planejamento de cinco anos, dez anos. Mas, ao mesmo tempo que não dá para adivinhar, também não dá para a gente ficar paralisado com medo. E aí a gente começa a pensar em trabalhar com cenários, em mapear, entender quais são as incertezas críticas para o seu negócio e se preparar não para um futuro e aí rezar para que ele aconteça, mas se preparar para múltiplos futuros. O papel do líder nesse processo é fundamental, não apenas para cocriar esses cenários e compartilhar a visão e os cenários, como também para atuar fortemente, desenvolvendo opções reais para futuros que, às vezes, a organização nem quer, mas eles podem vir independente da nossa vontade, e também para criar competências, desenvolver competências na equipe para que as pessoas estejam preparadas para lidar com futuros muito diferentes, com aspectos que a gente não tinha nem pensado. E aí, então, o que está acontecendo nesse momento na liderança, na minha opinião, além desse imperativo da gente pensar a nossa liderança de uma forma mais estratégica, é uma realização que não deixa de ser libertadora, ela tem um aspecto muito positivo da gente perceber que a gente não sabe tudo. Eu acho que a gente nunca teve tão... E eu e Eva conversamos com muitos executivos no Copiar de Esporte e ouvimos isso deles. Nunca a gente se sentiu tão livre para dizer a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é libertador, porque o líder sai desse lugar de super-homem e vira uma pessoa real, comum, que tem que dividir, que tem que compartilhar decisões, que tem que entregar a liberdade para a sua equipe, mas também entregar a responsabilidade junto, que não adianta um só sem o outro, a gente tem que andar juntos. A gente começa a entender que não dá para dar conta de tudo sozinho. Isso pode ser muito positivo. O outro aspecto é a gente começar a entender que a incerteza não é algo que a gente deve combater, mas alguma coisa que a gente tem que aceitar e abraçar, entender quais são as possibilidades e quais são as nossas atuações. O que a gente, de fato, pode fazer nesse mundo cada vez mais diferente? Fiz essa introdução grande falando um pouquinho de estratégia e aí vou passar a bola para a Eva, porque eu acho que ela pode mergulhar um pouco mais agora com a gente, trazer aspectos para a gente debater justamente sobre as tendências de liderança nesse momento de transformação. Obrigada, Paula. Então, boa noite. Aliás, boa tarde para todo mundo. Para mim é que é boa noite. Obrigada ao Lídia e pelo convite, especialmente à Andréia. Muito bom estar aqui. Obrigada, Paula, por mais uma vez uma dobradinha. A gente adora trabalhar junto. A gente se diverte muito trabalhando junto. E obrigada a muita gente querida que está aqui, que eu estou vendo aqui na lista dos participantes. Então, Paula, acho que eu vou pegar a partir da tua fala do ecossistema, que você fala que a gente toma essa visão emprestada para pensar em estratégia, toma ela emprestada da biologia e também deve tomá-la para pensar em liderança. O termo adaptabilidade agora é o grande tema que a gente vê em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é artigo, mas o que é adaptar? Eu fiz o programa em Harvard de liderança adaptativa há cinco anos atrás e é um programa duro. Acho importante a gente pensar que é o seguinte, adaptar requer coragem e requer admitir perdas, porque a biologia nos ensina isso. Então, essa primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em liderança, a gente, para ganhar, para se transformar, a gente tem que abrir mão daquilo que já deu certo, mas não vai mais funcionar. É assim que a natureza vai nos ensinando pela evolução e esse é o olhar da liderança adaptativa, que diz que eu tenho que me adaptar a um ambiente que está em constante mudança. Isso sempre teve, essa é a vida, não é novidade isso. É que agora, de repente, tem um vírus doido aí que acelerou esse processo, mas o fato é que a gente sempre precisou fazer isso. Então, a gente tem que estar mais atento para entender que é um momento de olhar como oportunidade, porque é aqui que está a oportunidade de transformação, e, ao mesmo tempo, é um momento de deixar coisas para trás, de abrir mão de premissas, comportamentos, valores, às vezes, que deram certo, mas que, para esse mundo que vem aí, já não dão mais. E a outra coisa é mergulhar de cabeça. Não sei, porque sempre que a biologia vai nos ensinando, que vem uma adaptação, ela não sabe, ela não sabia que o macaco ia dar no homem. é tentativa e erro e pronto, chegamos aqui. Então, é ter a coragem de abraçar esse não sei como a incerteza, ela sempre esteve aí, e agora a gente está de cara com ela e tem que negociar e pronto. Então, lidar com ambiguidade é uma competência muito importante também, porque isso já no final do século passado já era mapeado como uma uma um comportamento, uma competência de liderança que separava as pessoas que eram tidas como high potential daquelas que realmente cumpriam o papel de sucesso. E hoje a gente sabe e vê que se não aprendemos acho que tivemos alguma conexão aí com a Eva, né? A Eva deu uma travadinha, mas a gente acho que ela volta já, já. Muito bom, né? Essa coisa de ambiguidade é uma loucura, né, Paula? A gente tem que reaprender cada dia, cada momento, né? É muito engraçado, eu estava até comentando antes da gente começar aqui, quando eu fiz... Estou aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estava falando de ambiguidade, vamos lá. Então, o que que é um... Falar em ambiguidade, olha a ambiguidade, gente, eu estou na Alemanha, terra, high tech, e a internet aqui é instável, e eu estou usando... Lúter do celular. Olha aqui, a adaptabilidade. Pronto. Tem que adaptar. E aí, o que que é exemplo de ambiguidade, por exemplo, nesse... Neste momento? E que o líder precisa aprender a lidar com isso. Nas últimas semanas, eu vi algumas vezes um dilema entre compliance e inovação. Paula falando de inovação, mas e num ambiente em que a gente está com medo por tudo que aconteceu e o medo rege as relações através do compliance? Não estou dizendo que o compliance é ruim, mas a gente tem que tem que negociar isso que eu estou falando. Como é que inova? E a nossa tendência diante do desconhecido é paralisar. E paralisar não pode. tem que ir testando. Esse é um momento de pequenas conquistas, pequenas vitórias. Então, ambiguidade é uma competência. A outra coisa, Paula estava falando da parte estratégica também, dos cenários complexos e do não sei como é libertador no esporte, no campeonato de esporte, que é esse programa que a gente tem conduzido com C-level de grandes organizações. Uma das coisas que a gente trabalhou, ok, você não sabe e onde é que vai estar essa resposta? A resposta está dentro da organização, nos níveis médios, que não costumam ser ouvidos. Esse é o momento de dar voz para a liderança média. E como é que faz isso? Através de perguntas. Então, a gente teve um exercício, a gente propôs um exercício para eles aprenderem a fazer perguntas sobre perguntas e não a quererem dar resposta imediatamente. Então, essa é outra questão. Parar de querer responder, porque a gente foi treinado na escola a querer responder a tudo imediatamente. Esse é o momento da gente sentar um pouquinho com a perplexidade, porque, através das perguntas e de forma colegiada, a gente chega a uma melhor compreensão do problema. A outra competência que vem aí, que chegou para ficar, é a mentalidade de aprendiz. Então, muitos estudos já falavam em learning agility e agilidade de aprendizado, outros em growth mindset, mentalidade de crescimento. Na essência, se você exprimir tudo, é eu não sei ainda, mas posso aprender. Então, é ter essa mentalidade e conseguir sentar com tranquilidade nesse lugar de não sei ainda. Estou aprendendo. E a gente está aprendendo coletivamente. Mas isso é muito difícil para o líder, principalmente, que acha que a equipe espera que ele dê todas as respostas. No momento, não espera, não, porque a equipe sabe que você também não sabe. Isso, a questão do aprendizado também liga muito com a adaptabilidade que eu já falei. Mas eu acho que, acima de tudo, para mim, a tendência que veio para ficar, e a grande disruptiva, é a humanização da liderança. Em julho, saiu um relatório da Mackenzie, fala do líder compassivo, compassionate leader. Quando eu abri, eu disse assim, gente, quando na minha vida eu pude imaginar que eu ia ver Mackenzie e compassion numa frase só, e falando de vulnerabilidade, consciência, empatia e compaixão, como as grandes competências que o líder precisa desenvolver neste momento para ajudar a equipe a atravessar esse nevoeiro e estar emocionalmente pronta para lidar com o que vem aí. Então, assim, a capa do super-homem ficou lá para trás, somos humanos, liderando humanos, eu adoro. Muito boa essa colocação, não é? Aí tem aquela pergunta, como é que faz para viver no imediato esse caos? Quer dizer, qual é o primeiro conselho para um líder quando o mundo virou de cabeça para baixo? Existe um conselho que pode ser dado para um líder? Essa foi a primeira pergunta que chegou aqui. Muito boa. Sim e não. a gente sabe que a resposta clássica depende, né? Essa pergunta, ela tem um aspecto muito interessante, porque tem um conselho, mas eu acho que o conselho envolve entender que liderança não tem receita de bolo. E a gente adora as soluções fáceis, né? How to do, né? É muito legal quando a gente está conversando com os grupos executivos, porque você vai lá, faz a pesquisa, aí você vai apresentar e aí quanto mais executivo é o teu aluno, mais ele quer que você diga tá bom, mas então o que eu faço com isso? Me dá uma lista aí de dez coisas, dez passos para a liderança eficaz. A gente cansa de ler essas coisas, né? E gente, não tem receita de bolo em liderança. Essa notícia, ela ao mesmo tempo boa e ruim, porque você não vai resolver com o benchmarking. Quando a gente pensa no processo, nos processos da liderança, eu estou minimamente falando de três elementos, né? Tem um líder, né? Que até a Eva vai depois dizer que não necessariamente tem um líder, tem alguém numa posição, né? Fazendo, tendo atuações de liderança, mas enfim, tem o líder lá. tem um conjunto de liderados e tem um contexto. E o problema da pesquisa é que quanto mais a gente, se a gente mudar um desses elementos, o teu resultado pode mudar radicalmente. Então, você pode pegar o mesmo líder, o mesmo conjunto de pessoas num contexto diferente e aquelas práticas não funcionarem mais, né? E aí, como é que eu faço? A gente tem que ir aprendendo, tem que ir testando. e isso começa sempre, na minha opinião, do teu autoconhecimento. Não dá para ser líder se você não se conhece. Entender quem você é, que tipo de líder você é capaz de ser. Mas isso é bom, porque se não tem receita de bolo, você é capaz de entender quem você é e achar um modelo que funcione para você e seus liderados dentro do contexto que você está. E eu estava essa semana, por exemplo, discutindo um caso que é muito legal de duas pessoas que são grandes líderes emblemáticos atualmente e que, por acaso, estão dentro do mesmo ecossistema. E eu estou falando do Reed Hastings, do Netflix, e do Bob Iger, que saiu recentemente da Disney antes dessa confusão toda que está dando com a pandemia, né? Eles estão dentro do mesmo ecossistema e, se a gente for olhar, eles compartilham uma série de aspectos que, na minha opinião, constroem grandes líderes. Eles são pessoas com uma visão de futuro absolutamente clara, e impressionantes com uma capacidade de comunicar e de compartilhar essa visão muito poderosa, muito forte. Agora, se a gente for olhar o estilo de gestão, é muito diferente. O Netflix está ficando muito conhecido e famoso, e é um caso que a gente tem estudado e discutido muito lá no Copeage, por implantar um modelo completamente diferente, muito inovador, muito interessante, de liberdade e responsabilidade. O Reed Hastings se gava como líder de tomar o mínimo de decisões, né? Eu não tomo decisão nenhuma, eu empodero a minha equipe, que a gente chama de liderança compartilhada. Ele dá poder para a equipe, responsabiliza, claro, e as pessoas tomam suas decisões. Quando você vai ler, por exemplo, o que o Bob Iger fez na Disney, ele fez muita coisa, criou assim, deixou um legado incrível, é um CEO mais lendário de uma organização de CEO's lendários, né? Começamos do próprio Walt Disney. O Bob Iger, ele tem um estilo que muitas vezes ele fala, não, tem algumas coisas que eu tenho que microgerenciar, sim. quem é que está certo? Quem é que está errado? Tem receita de bolo. Agora, como líder, você tem que ser capaz de olhar para você, se conhecer e entender. Eu sou capaz de não tomar decisão nenhuma e passar todo o poder para a minha equipe? Isso pode ser super legal. Agora, a gente cansa de ver exemplos de pessoas que estão sofrendo com essas situações porque elas, na verdade, querem implantar um pedaço de uma determinada cultura, mas não querem quebrar os ovos para implantar o outro pedaço dessa cultura e essas coisas não funcionam sozinhas. O tempo todo a gente tem que estar olhando quem você é, se conheça, quem são os seus liderados, conheça a sua equipe e qual é o contexto que você está vivendo e aí aprendendo aos poucos. Então, a gente vai avançando no conhecimento e na pesquisa, mas vai avançando devagarzinho, sabe, André? O que é uma coisa muito interessante também. Para quem está fazendo pesquisa e discutindo esses casos em sala de aula, é incrível, mas eu sempre brinco com os alunos que quem está como executivo tomando decisão, fácil não é, mas é uma oportunidade. Esse momento de estar tudo sendo sacudido é muito bom porque a gente também tem, como a Eva estava falando, a possibilidade de rever algumas premissas, sabe? Em vez de a gente continuar fazendo mais do mesmo, que tal se a gente aproveitar que está tudo de cabeça para baixo mesmo para se reinventar? Então, fica a provocação aí de volta para a pergunta. Emma, você quer complementar essa provocação? Acho que seria ótimo. Essa tendência da gente querer respostas prontas para situações que são muito específicas. Então, concordo totalmente com o que você falou, não é, Paula? E aí, pegando o gancho do... As empresas querem fazer o homem elétrico, mas não querem quebrar o ovo. Então, quando eu estava falando de adaptabilidade, quando eu estava falando que é uma teoria muito dura, ela fala justamente isso. você vai ter que quebrar ovos, mas converse com as pessoas. Então, algumas coisas a gente já sabe que a gente não pode mais fazer, que é o líder com a capa de super-homem, não existe mais. É a liderança compartilhada. Agora, como vai fazer isso, se vai delegar ou não, vai depender, como a Paula disse, muito do estilo. Mas, decidir sozinho, top-down já não funciona mais. Principalmente em momentos que vai ter que quebrar o ovo, para fazer o amelete. Cada vez mais vai precisar conversar. Pergunta para eles. Isso é muito interessante. A gente, em coaching, aprende. A gente não sabe, pergunta para o cliente. Pergunta. Porque a gente esqueceu de fazer pergunta. Então, aprender a fazer pergunta e aprender a conversar é uma dica de comportamentos bem valiosos para esse momento. do conhecimento. Recentemente, a gente fez uma live com o executivo e ele disse que, para ele, o essencial era saber o que ele não era, que isso trazia para ele uma riqueza emocional. Ele se confrontava o tempo todo com as limitações dele. Vocês concordam com essa visão? Eu já vou pegar e, claro, porque aí, como a Paula falou, tudo começa com autoconhecimento. Então, me parece que essa é uma pessoa que sabe que não é super-homem e nem vai ser. E eu acho que também uma outra questão que esse momento convida é que eu estou sendo. Porque não é nem quem eu sou. Quem eu era no início da pandemia certamente já não é a mesma pessoa que eu sou hoje. Se eu não tiver aprendido algo nesse momento é algo errado. E aprendizado transforma. Então, também, o que está acontecendo? Como é que eu reajo? Tem algumas coisas que são mais permanentes, quais são meus gatilhos. Mas, o que me angustia hoje? O que tira o meu sono hoje? Nesse ambiente do não sei, também não é uma dica, daquelas dez dicas que não existem, mas, quando a gente está num ambiente de muita incerteza, ajuda listar tudo que eu não sei. E dali para começar, bom, disso que eu não sei, quem poderia me ajudar a saber diminuir? Porque o cérebro não gosta de incerteza. Aí, pelo menos, a gente fica com uma lista mais reduzidinha. Como é que a gente faz isso? Conversando. E, principalmente, conversando com pares, também, não só dentro da organização. A gente, mais do que nunca, precisa da rede, da comunidade, para poder falar disso. Então, bem legal esse tipo de reflexão do cara que vai para o espelho. O que eu estou sendo? O que eu não estou sendo? O que é meu? O que é meu talento? O que não é minha fortaleza? E eu preciso de ajuda. Bem legal. Pegando um pouquinho esse gancho, porque eu acho que tem muitas associações interessantes que a gente pode fazer quando eu penso eu mesmo dentro da organização e a organização como um todo. Às vezes, os modelos são os mesmos. Então, esse mesmo modelo de onde eu estou, para onde eu vou e como, ele serve para uma organização, mas ele serve para a gente. É um modelo de coaching clássico. Onde eu estou, para onde eu quero ir, o que está faltando? E aí, pensando nesse líder que fala o que é que eu não sou, a definição de estratégia que eu mais gosto de todas é a estratégia decidir o que você não vai fazer. E eu concordo muito com a Eva quando ela fala que existe uma dificuldade muito grande das organizações em tomar as decisões difíceis e quebrar os ovos. Eu tenho que gerenciar as perdas. Se você quiser ser tudo, você não vai ser nada. Por que a gente já sabe isso há tanto tempo, mas, ao mesmo tempo, é tão difícil lidar com isso? Porque somos humanos. Temos nossos receios. Eu era muito mais crítica em relação a como as organizações se colocavam e os seus processos estratégicos e os líderes que não faziam o que tinha que ter feito. E aí, a coisa de uns seis anos atrás, eu comecei a estudar essas transformações disruptivas dentro do setor de educação. E eu vou te falar que foi uma pesquisa que me fez muito bem pessoalmente. Eu me tornei uma pessoa melhor depois dessa pesquisa, porque eu comecei a entender como é que é difícil a disrupção no meu próprio ecossistema. Como é que é difícil lidar com o mundo em que, de repente, todas aquelas competências que você vai desenvolvendo ao longo de uma vida, muitas são jogadas fora, olha, isso aqui não serve mais nada, agora você tem que saber fazer isso aqui. e é isso que a gente está enfrentando nas organizações. É com esse tipo de problema que os líderes e os liderados, que as pessoas quando estão lidando. Não é fácil, né? É passar aquela fronteira da nossa própria competência e ter que entrar no território que eu não tenho absolutamente competências nem recursos para lidar. Mas o fato de eu não querer chegar não quer dizer que não vem até mim. Então, de alguma forma, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. e eu acho que se conhecer, entender quem a gente é, entender o que falta, até para melhorar, claro, também para ficar parada. Agora eu sou isso, então parou. Não, mas quais são os nossos limites e o que a gente pode fazer e o que a gente não pode? Certamente é, para mim, o início do processo. Então, muito legal essa pergunta. Exercício diário, né? Eu acho que isso nunca termina, né? A gente tem uma pergunta aqui do Luiz Portela. Ele pergunta como vocês veem a liderança, o futuro das empresas e os bônus. Como os bônus influenciam as lideranças? Quem quer responder essa pergunta? Acho que as duas. Por acaso, eu conheço o Luiz Portela da minha vida de executiva. Ele era CEO... Ih, entreguei. De uma organização parceira. Sentamos nós dois em reunião de sindicato e só nós dois pensávamos igual. Todo mundo pensava diferente. Ali a gente já pensava diferente, né, Luiz? Então, não posso deixar de responder. Olha, já está sendo questionado. Não se sustenta. Não se sustenta porque é indecente. E não se sustenta... Por exemplo, dar um exemplo aqui. Ryanair é uma empresa europeia que acabou de demitir não sei quantas pessoas e o CEO leva um bônus milionário e é divulgado. Não sei, nem se já... Eu ouvi o número, mas já esqueci. Só fiquei com a sensação de, neste momento, semanas depois de negociar com o sindicato, de demitir, é anunciado o bônus dele. O mundo não sustenta mais isso. A própria... Uma das herdeiras da Disney já denunciou isso lá atrás. E, além disso, essa história desses bônus do jeito que são, ela privilegia muito o foco no curto prazo, o foco no lucro, nos resultados imediatos, para poder dar bônus. e aí faz com o planeta o que a gente está fazendo, assim como fazia, né, Luiz, com os navios, não faz a manutenção direito dos navios, que é para ter mais resultado. Isso, eu acho que isso não se sustenta mais. Eu espero. Eu concordo muito com a Eva e eu queria acrescentar mais um aspecto, assim. A gente... Eu tenho lá no Copiagem, nós temos lá no Copiagem uma missão de vida que é conectar mais a academia com a prática. E é uma pena que ela não seja tão conectada. A gente faz um trabalho muito legal lá com as cátedras de pesquisa, por exemplo, com uma série, né, com as aulas, com um monte de coisa que a gente faz para tentar pegar esse conhecimento que já existe na academia, que é criado, e levar ele até as organizações, porque senão também para que ele serve, né? Para publicar um artigo que, sei lá, cinco pessoas vão ler e mais uma pessoa vai citar. A gente tem que estar conectado. Estamos numa área aplicada, né? Business, administração. E por que eu estou dizendo isso? porque essa questão do bônus, gente, ela já é sabida na academia há muito tempo. Há muito tempo. Tem muita pesquisa de gente muito séria, de vários tipos de métodos diferentes, de estudo de caso até experimento, mostrando que bônus não funciona. Bônus funciona, talvez, se você estiver falando de uma atividade assim, sabe aquela atividade? Você tem que amarrar dez cordões de sapato em cinco minutos. se eu te der mais dinheiro, você vai fazer mais rápido, porque você não tem que pensar. Qualquer atividade que envolva um pensamento um pouco mais crítico, mais holístico e criatividade, ela vai ser prejudicada pelo dinheiro acenado lá no final do caminho. Então, além de todos os aspectos que a Eva está levantando, eu queria trazer um a mais, que é a falta de, a ineficácia desse tipo de abordagem. Então, assim, é melhor você dar um salário melhor para a pessoa e garantir que ela tem uma segurança para entregar o que ela precisa entregar do que ficar acenando com bônus. Isso é absolutamente sabido há muito tempo na academia. É óbvio que eu não estou dizendo que as empresas agora têm que começar a remover os bônus, porque eu já estou entrando naquele mundo de ter o liderado, ter o contexto e tal. São práticas que existem há muito tempo nas organizações. Mas quem sabe aproveitar momentos e repensar e discutir, chamar as pessoas e entender que talvez tenham formas mais fáceis, melhores e que vão tornar as pessoas mais criativas. porque um grande problema disso é justamente essa visão de curto prazo, você não olha o longo prazo e aí você não inova. Que a gente volta aí à questão que já foi falada aqui do compliance, né? Ok, existe, tem áreas que são fundamentais, processos e tal, mas a gente também já sabe que quando você ingessa a organização, você perde a capacidade de arriscar. E se você não arriscar, você não faz nada de novo. A única forma que a gente tem de aprender a fazer uma coisa que nunca antes foi feita é errando. A gente aprendeu a andar caindo. Como é que eu deixo o meu liderado livre e feliz pra poder cair? E aí cair, levantar, sacudir a poeira e contar pra todo mundo que caiu e compartilhar qual foi esse tombo, porque aí a gente aprende, não cai o outro atrás igual, no mesmo buraco, né? Vai desviar daquele, vai cair no novo. Como é que eu crio um espaço de segurança e de troca pra que a gente possa fazer o que é necessário pra inovar? Porque se eu não inovar, vem alguém de fora ali do ecossistema e inova por mim. Então, tem muito jeito, né? Esse é um tremendo desafio, né? Porque ninguém gosta muito de contar que cai, né? Mas eu acho que essa experiência é interessante. E o que substitui o bônus, então? Quer dizer, tem muitas empresas com essa cultura, né? Então, eu acho que isso é uma mudança muito importante, né? Que vai acontecer em várias empresas. Porque as pessoas ainda são muito focadas nisso, né? Quer dizer, a meritocracia ela chega lá direto numa bonificação financeira, né? Então, eu acho que esse é um estudo muito interessante que você falou, Paulo. Talvez essa remuneração com reconhecimento melhor onde dá uma segurança, né? É, não é que você não está abrindo mão nem de mérito e nem de uma remuneração ótima. Inclusive, eu acho que você quer ter uma pessoa incrível, você tem que pagar um salário incrível para ela. Mas não precisa estar atrelado a um resultado de curto prazo. Eu acho que é isso que a gente está discutindo mais, para que você permita que a inovação floresça, para que você permita que a inovação... É, tudo novo. Aí a gente traz uma outra palavra que é a visão sistêmica. A Paula já falou dos ecossistemas e tal. E aí, adianta ter lucro de curto prazo e estar poluindo tudo? Então, o que é? Qual a proposta da organização? tem que estender o olhar desse bônus, não é tirar o bônus, não sei, eu não tenho resposta, mas abrir essa conversa. O que não dá é o bônus pelo resultado do trimestre. O mundo chegou onde chegou com essa lógica. E aí, a gente já viu que não dá certo. A gente tem uma outra pergunta aqui da Rita Michel, que ela pergunta o que está sendo falado de liderança dentro de um contexto cultural. Como é que tem as diferenças culturais no Brasil, que tem tanta diversidade dentro do próprio país, e também como as lideranças nos outros países. Há muita diferença entre ser líder no Brasil, ser líder na Europa, ser líder nos Estados Unidos. Essa é a pergunta dela. que é o contexto, como é que o contexto influencia diretamente a liderança? Quer começar? Ah, é, não vou eu. Posso começar? Olha, gente, eu não vejo diferença. Eu trabalho com gente de vários lugares do mundo, ser humano é ser humano, tem medo de errar, porque tem o contexto, a organização não estimula, diz que sim. Organizações globais que dizem assim, bring your difference, vamos aumentar a diversidade, depois esperem a diversidade de pensamento. Isso é global, isso é do humano, o humano não gosta de diferença porque dá trabalho, não vejo diferença. E outra coisa que eu também não vejo diferença, e olha que eu já dei aula para engenheiro alemão na Alemanha, as pessoas acham, não, na Alemanha dar feedback deve ser fácil, não é. Isso é a mesma dificuldade. Então, conversas francas, conversas construtivas que endereçam a questão que se precisa se endereçar, elas são um problema no Brasil, na Alemanha, na França, na Itália, no Estado do Brasil, e no Oriente ainda mais. Então, eu não vejo muita diferença nesse sentido. Paula, o que você acha? Não, eu acho que essa é uma discussão interessante porque quando a gente pensa sempre a construção de conhecimento, ela vem assim, a gente parte do, vamos dizer que é o chão, eu parto aqui do chão, é o fato, é o que eu estou observando. Então, é a tua conversa com o executivo, é você ir lá na empresa e olhar o que está acontecendo, e aí eu sempre estou muito entranhado dentro desse contexto, que pode parecer muito diferente a princípio. Quando eu vou subindo para criar conhecimento de fato, eu vou abstraindo para chegar naquela palavra que, assim, executivo não gosta muito, mas é importante nessa conversa, que é teoria, eu vou teorizar sobre liderança, eu já me despedi de todos os contextos, e aí eu já estou falando no nível de abstração suficiente, que faz a gente perceber que as coisas são muito mais parecidas do que quando a gente está olhando só o fato, elas seriam. Então, assim, os elementos, os modelos que ajudam a gente a entender, eles são os mesmos. Mas, dito isso, Eva, tem um aspecto que eu acho que é interessante e que talvez a pergunta tenha a ver com isso, talvez tem que entender melhor a pergunta, é quando eu estou lidando, por exemplo, com uma pessoa que é de um determinado contexto, porque se a gente é no Brasil, cresceu no Brasil, sempre foi executivo no Brasil, está lidando com brasileiro, está tudo bem. Eu vejo muito desafio nas organizações globais, quer dizer, quando eu estou aqui no Brasil, de repente eu tenho que lidar com alguém de uma realidade cultural muito diferente. E aí você pode ter, sim, que adaptar muito, não a abstração do que você vai fazer, mas a forma como você vai fazer, a forma como você se coloca, esse respeito às diferenças culturais que tem que ser levado em conta e que é muito interessante porque eu acho que no mundo hoje, é uma opinião pessoal, nunca a gente falou tanto em inclusão, em diversidade, mas nunca a gente teve tanta dificuldade de lidar com o diferente. É quase um paradoxo, mas é o mundo que a gente está vivendo hoje. então eu quero que todo mundo me respeite, na minha diferença, mas eu não quero respeitar ninguém. E isso tem uma dificuldade, porque você tem questões aí, você deve ter vivido isso, não sei se você lembra de algum caso para contar para a gente, de pessoas que saem de um determinado contexto, você está vivendo isso agora, e vão para outro contexto e de repente você olha coisas que a gente leva, poxa, mas isso é uma forma rude de falar? Não, essa é a forma de falar, poxa, mas é assim que se demite, é assim que se contrata, é assim que se conversa? Eu acho que tem essa coisa mais sutil na forma, talvez, não tanto no conteúdo, mas na forma. Eu acho que o que você trouxe é importante. O que eu quis dizer foi, as dificuldades das competências de liderança para mim são as mesmas. Agora, o que você está trazendo que eu acho super importante é a acessibilidade cultural, porque mesmo dentro do Brasil, você tem, hoje eu estava falando com um grupo familiar do Nordeste, que já está lá na, não sei qual geração, quinta geração. E aí, os fundadores eram nordestinos, alguns membros da família que hoje estão na gestão foram criados no Nordeste e outros que vão chegando foram criados em outros lugares do Brasil ou fora do Brasil. E aí, que tipo de problema isso dá dentro da família? Só essa visão já dá. Então, eu concordo que a sensibilidade para as diferenças culturais é importantíssima. Eu estou aprendendo, gente, todos os dias e não tem Google Tradutor que resolva, porque está na nuance. Por exemplo, a gente acha que alemã é muito direto, mas no Brasil, se a gente vai fazer uma pergunta, a gente chega em um lugar e diz assim, por favor, onde fica tal coisa? É educado, né? Na Alemanha, você tem que dizer assim, eu tenho uma pequena pergunta, você tem que fazer um entróito. Se você não fizer um entróito, você está sendo mal educado. Aí você, por favor, onde é? Então, essa sensibilidade para as diferenças, eu acho que também é importante a gente pontuar assim. e desenvolver. É interessante, porque às vezes também as organizações recebem lideranças internacionais, isso acontece muitas vezes, que há uma mudança na gestão e aí você tem também que tem de parte a parte uma adaptação cultural. Então, acho bem bacana essa abordagem que vocês fizeram. Ótimo. A Elizabeth Coronel pergunta, qual é a influência das lideranças nas organizações quando você vive uma liderança que ela chama de autoritária nesse cenário político brasileiro? Então, quer dizer, como é que onde você vive uma política, isso se aplica aos 14 países, quando você tem uma cultura ou um momento político mais autoritário, mais tendencioso, como é que ficam as lideranças? Eu acho que a gente pode falar nesse momento, Eva, talvez, uma coisa que a gente já conversou bastante, sobre os exemplos de líderes mundiais que estão lidando com esse problema de uma forma muito interessante, porque, gente, é um desafio para qualquer um, ninguém, acho que se você pensa assim, qual o momento que eu queria estar tomando conta de um país? Difícil esse, e o que a gente tem visto acontecer ao longo do tempo, é muito interessante, tem muito a ver com a nossa discussão, porque, de fato, tem líderes no mundo hoje que estão entendendo que eles não são o super-homem, e que eles têm, talvez, um papel de mostrar a sua própria vulnerabilidade, e que mostrar essa vulnerabilidade é interessante. A gente vê muito as pessoas perguntando para a gente, poxa, mas se eu me mostrar indeciso, se eu me mostrar que eu não sei, canso de ouvir isso, se eu falar que eu não sei, eu não vou estar me mostrando mais fraco para o meu liderado, ele não espera de mim uma resposta certa, o que fazer, eu acho que a gente está aprendendo que não, a gente já vem discutindo o conceito de vulnerabilidade junto com a liderança há muito tempo, recentemente teve a explosão da Brené Brown como palestrante, TED e tudo mais, falando muito, batendo muito nessa tecla, porque é uma verdade, porque na hora que a gente entende que a gente não domina tudo, que a gente não sabe tudo, que a gente não é um super-homem, a gente se torna sim o líder melhor, na hora que o seu liderado entende que você erra, ele entende que ele também pode errar, na hora que ele entende que você está se aperfeiçoando, ele também entende que ele pode se aperfeiçoar, e isso abre muita porta para a inovação, quando a gente fala da inovação como imperativo do mundo, não dá mais para viver sem isso, você ficar parado, é que nem aquela corrida da Alice no País das Maravilhas, está todo mundo correndo e parece que você não está saindo do lugar, porque está todo mundo correndo muito, está todo mundo inovando muito, você ficar parado já foi, já passou, eu costumo dizer que não fazer nada é tomar uma decisão estratégica, ruim, você está tomando a decisão, não estou fazendo nada, estou esperando, está sim, está tomando, e não é a melhor, quais são as suas oportunidades? Então, essa coisa de pensar que eu não sei tudo, que eu preciso do outro, e que a gente está lidando um momento de nevoeiro, que é a metáfora que mais tem se utilizado, você olha, eu estou falando aqui, vamos olhar o futuro, vamos pensar os cenários, caramba, não estou conseguindo enxergar três palmos ali para frente, é bom isso, assumir a própria vulnerabilidade, assumir que a gente não tem todas as respostas, assumir que a gente não sabe tudo, e aí tem exemplos de, algumas mulheres, não à toa, que estão fazendo coisas muito legais, muito interessantes nesse sentido, como é que a líder de uma nação, que fala assim, olha só, gente, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas estamos todos juntos, vamos com calma, vamos devagar, passo a passo, vamos aprender juntos, vamos lidar, o mundo nunca enfrentou um desafio como esse, e muitas vezes na nossa vida a gente vai enfrentar coisas que a gente nunca enfrentou antes, que a gente tem que ter a capacidade de entender com tranquilidade que a gente vai aprender fazendo, e vai errar, aí eu não sei se você quer falar um pouquinho desses exemplos, Eva, como você que me contou, a gente conversou muito sobre eles, acho que é legal. É, por acaso, são mulheres, e acho que o meu exemplo maior é Jacinda Ar, e outro exemplo, eu acho, é a Merkel, ontem, antes de ontem, ela manda a seguinte mensagem para o povo, a gente precisa colaborar agora porque chegou a segunda onda, os números na Alemanha estão crescendo, para que a gente possa ter um Natal. Então, isso é uma liderança que fala com a emoção, que fala com o sonho, que liga um propósito, numa frase muito pequititinha, e que envolve, de engajamento, a gente depende um do outro para que nós possamos ter um Natal, porque aqui na Alemanha os mercados de Natal são uma tradição, num frio do caramba, as pessoas vão para o mercado Natal, que vende um vinho quente e tal, tem uma atividade para fazer, então está correndo risco de não ter mercado de Natal. Então, acho esse um exemplo fantástico, bem recente, e outro também que a gente conversou bastante, não é, Paula? Que foi quando a Jacinda Arne, de pijama dentro de casa, com o moletom, de acabar de botar a criança para dormir, explicando que estava com aquela roupa porque era a hora que dava para falar, e dizemos, não sei, não sei. E aí, um outro exemplo dela que eu gosto muito também, então, a gente está falando do oposto autoritário, respondendo a pergunta, um outro exemplo dela que alguém, ela já estava dando uma entrevista coletiva e tinha saído nas redes sociais que uma criança tinha escrito para ela, isso foi em abril, perguntando, mas está todo mundo em casa, no lockdown, um coelhinho da Páscoa não pode vir? E aí, uma jornalista pergunta para ela, em plena coletiva, e aí, sobre a carta da fulana, ela para e fala com a criança, ali naquele momento, a gente não sabe, mas, aí ela fala para os pais, mas cada um pode criar uma Páscoa diferente. Então, é endereçar o que é a dificuldade, o não saber, envolver todo mundo em pequenas atitudes, e isso, para mim, é o oposto dessa questão mais autoritária. não sei se respondi. Não, eu acho que é uma mudança na política que a gente já vê acontecendo em uma série de outros setores, aí eu vou voltar para a minha pesquisa e para a minha experiência com a educação. Se a gente pensar hoje, o papel do professor mudou muito, quer dizer, o professor de 20 anos atrás era aquele cara que sabe tudo e o aluno pobre e mortal lá embaixo, o professor no pedestal que sabe tudo e fala tudo e você fica quieto porque é o que estou falando e eu que sei. Não faz mais nenhum sentido, a primeira vez que eu percebi isso de uma forma muito clara, já tem alguns anos eu estava dando aula para graduação, porque eu nem dou tanta aula para graduação, a gente lá no papel já atua na pós, mas de vez em quando eu estou na graduação conversando com eles e aí eu falei alguma coisa na sala discutindo um caso e o aluno levantou a mão e falou, professor, olha esse negócio aí que a senhora falou, não é isso não, o Google está aqui dizendo que é diferente. E aí eu falei, ah é, que legal, então me conta o que o Google está falando e vamos discutir junto. E foi super legal porque eles se engajaram, vieram, a gente conversou. Eu conversando com isso com um colega, as minhas, mas nossa, como assim? Porque é uma mudança de paradigma, é uma mudança na forma como você entende a sua própria atuação. Eu não sou mais o dono da verdade, eu sou um facilitador, eu sou um mediador, eu estou aqui para ajudar você a ser melhor. e isso vai implicar em que eu também aprendo e também fique melhor. Então quando a gente conecta, quando a gente troca, quando a gente tem essa visão mais ampla e mais holística, não dá mais para manter essa postura de eu sei tudo e você não sabe nada. E eu acho que essa é uma evolução positiva que a gente está vendo como potencial, aí fica uma grande certeza do futuro, não vou falar disso, mas espero que a gente caminhe nesse sentido, que eu acho que é um caminho mais interessante, mais interessante, de mais troca. E a gente já viu isso acontecendo em uma série de setores diferentes e a gente está vendo isso acontecer na liderança agora. As pessoas têm conversado muito com a gente, exposto muito mais às suas vulnerabilidades, buscando se conhecer mais, buscando compartilhar mais, buscando entregar mais liberdade, mais responsabilidade para os seus liderados, entendendo que elas não vão resolver tudo sozinhas. Se um dia deu para resolver tudo sozinho, certamente com a complexidade do mundo atual, hoje em dia não dá mais. Então, que bom que a gente pode pedir ajuda, dar a mão, dar a mão não, por enquanto, dar a mão virtual e ir junto, seguir junto. Eu vejo por aí. E uma outra pergunta aqui, quando chega o momento que a gestão acha que está em uma situação insustentável, somente as pessoas que estão ali estão vivendo situações, principalmente, tornando-se líder cada vez mais vulnerável. Acho que aí, nesse caso, se aplicaria a liderança compartilhada, quem quer falar um pouco sobre isso. Então, assim, nesse momento que o líder está mais vulnerável do que nunca. Eu acho que aqui, eu acho que seria muito interessante, Eva, você falar um pouquinho sobre liderança adaptativa, porque aquela coisa do regular chama, quando você vai, de fato, estar em uma zona de desconforto, que é a zona do aprendizado, e o papel do líder de ir fazendo essa regulagem fina. Então, dentro do modelo da liderança adaptativa, é um lugar de muito desconforto, porque questões que têm uma solução técnica, você tem um problema e você resolve. Questões que precisam de envolver todo mundo, que ninguém tem a resposta, que a gente precisa de tempo, você imagina uma curva de tempo, ela leva muito mais tempo e existe uma zona produtiva de intolerância. Abaixo dessa zona, a gente não produz a inovação, que é o que a Paula está falando, a gente não muda, a gente não adapta, e acima a gente queima, a gente vai para o burnout, por exemplo, o time PIR. então, como é que mantém a equipe dentro dessa zona produtiva? E os autores do modelo de liderança adaptativa, eles falam em regular a chama. Cabe ao líder saber quando é que ele tem que colocar o fogo mais alto, quando é que ele tem que colocar o fogo mais baixo e ajudar a equipe e para isso ele tem que ser exemplo a romper a fronteira da competência que a Paula já falou e foi muito interessante quando a gente estava preparando o esporte, eu levei o slide da fronteira da competência e a Paula disse assim, mas o Eva, é da competência ou incompetência? Eu digo, olha, Paula, eu no início falava da incompetência, quase apanhei, quase apanhei, depois de três seminários que eram ao vivo, em multinacional europeia que eu quase apanhei porque eu estava chamando ele de incompetente, romper a fronteira da sua própria incompetência, pronto, aquilo já dava um pano para a mão, eu aprendi, então eu passei a chamar a fronteira da competência, mas na verdade você esbarra na sua incompetência e você tem que ir além, então você está vulnerável, isso tem que ser dito para a organização, estão todos na fronteira da competência, porque ninguém viveu isso, como é que lida com o vivo? Ninguém sabe, vai embora, não vai embora, o que vai ficar, esse negócio que dizem que é novo normal, então a gente junto tem que poder falar sobre isso e esse é o papel do líder, essas conversas ajudam a regular essa chama também, tem hora que dizer, bom gente, agora vamos, vamos tentar, vamos fazer reunião das nossas melhores erros, as pessoas não gostam de falar em erro, André, mas tem organização que já faz a revisão dos melhores erros, porque a gente aprende com acesso e erro, então é desse lugar que precisa trabalhar, da incompetência regulando a chama. E tem um negócio interessante dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, que é claro que existem situações diferentes, a metáfora é essa, a gente não está no mesmo barco, todo mundo no mesmo barco, a gente está em barcos diferentes dentro do mesmo nevoeiro, e tem barcos que estão no nível de desconforto muito, muito alto, então, outro dia eu estava conversando, fiz duas conjuntos de workshops com grupos de médicos, gente, os caras estão na linha de frente mesmo, então assim, o nível de desconforto que ele já tem que lidar pela atuação deles nesse momento é quase insuportável, e aí como é que, aí o líder nesse caso ele tem que regular a chama para baixo, ele vai falar, calma gente, vamos lá, vamos devagar, você não vai colocar uma, vamos agora fazer uma grande mudança, porque as pessoas já estão lidando, então essa sensibilidade, essa humanidade, essa capacidade de olhar o outro, entender como é que ele está se sentindo, ela não tem, não vai ter uma resposta certa, não vai ter uma escala métrica, fácil de mediar, vamos jogar aqui um questionário e entender qual é o nível de desconforto da equipe, não é, é olhando caso a caso, é parando para observar com cuidado, e aí ajudando as pessoas a progredirem, porque não é fácil, não é trivial, é muito fácil falar, você precisa adquirir novas competências, você precisa se reinventar, mas acordar todo dia para se reinventar é complicado para caramba, e o cérebro não gosta, o cérebro quer ficar quietinho, ele gosta de aprender um pouquinho e depois ter tempo para assimilar, a gente não está tendo tempo, então celebrar as pequenas conquistas é importante nesse momento para aguentar lidar com a nossa incompetência, porque a palavra é essa mesmo, gente, nós não, o que é incompetência? não é que a gente seja burro, nós não, desenvolvemos o conjunto de competências para lidar com essa questão, então celebrar pequenas vitórias faz parte desse regular chama, e aí dentro disso que você falou, Paula, entra a tal da compaixão, porque a Marquinhos fala empatia e compaixão, no tal do relatório, aquele, e empatia é eu entender a dor do outro, compaixão é eu querer ajudar, é eu entender essa dor humana, é eu entender o sofrimento e querer ajudar, e aí a gente, é legal ligar com o que você falou logo no início, entender que a gente está dentro do mesmo ecossistema, que a gente vive junto, porque é isso, e poder pedir ajuda, poder colocar limite para a gente, pedir ajuda e poder oferecer ajuda também faz parte, e saber quando é que é o momento de subir a chama, isso para a gente para o outro, tem ciência? Não, que horas que faz isso? Cada um vai saber do seu momento. Interessante você falando, eu comecei a lembrar que outro dia eu assisti lá, lá pelo COPEA, a gente fez um encontro internacional dos alunos da MBA Executivo que a gente faz todo ano, e esse ano a gente fez uns online, e aí a gente conseguiu receber mais palestrantes internacionais, que foi muito legal, e teve uma palestra que eu achei incrível, do Jared Diamond, quem não conhece, é um biólogo, fisiologista, escritor, ganhador de Pulitzer, professor, que escreveu um livro incrível chamado Guns, Germs and Steel, que ele fala um pouquinho dessa perspectiva da evolução da gente como espécie, e ele falou, ele foi falar sobre o COVID, o desafio do COVID, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante, ele falou assim, eu não acho que o COVID é o maior problema da humanidade hoje, para mim, os maiores problemas da humanidade hoje são o desafio de lidar com a diversidade e com a inclusão, que a gente não está preparado, ele é muito mais um discurso hoje do que de fato uma prática, a gente precisa se preparar para conseguir fazer de fato, em vez de só falar, o uso insustentável dos recursos naturais do planeta, que eles vão acabar, e a crescente desigualdade no mundo, e aí até a gente já sabe esses elementos, eles também estão mapeados, mas ele falou um negócio que eu achei interessante, que é o seguinte, na minha opinião, o COVID pode ajudar a gente a tratar esses problemas de uma forma melhor, e eu fiquei, nossa, é aquela famosa limonada, vamos fazer a limonada desse limão azedo horroroso que a gente recebeu, e até eu fiz uma pergunta para ele, mas você acha que isso vai acontecer? Ele não sei, vamos conversar em um ano, porque de fato a gente tem uma oportunidade, porque a gente está falando aqui de coisas que vêm se repetindo, comportamentos equivocados, que vêm se repetindo muitas vezes porque a gente não tem a oportunidade de parar para pensar sobre eles, e a gente cai nessa coisa que como a Eva já colocou é muito humana da rotina, a rotina, por que ela é tão importante para o ser humano? Porque ela ajuda a gente a ter um certo nível de tranquilidade para lidar com a quantidade de coisa que tem em volta, se a gente conseguisse de fato reparar em tudo o que acontece seria aterrorizante e impossível, então a gente cria uma rotina, cria uma caixinha, aprende a fazer um determinado trabalho e sai repetindo aquilo, desde que a gente é muito pequena, quem está com quem lida com criança pequena, acaba de ver lá o filme do Backyard e fala de novo, quero ver de novo, a rotina ajuda a gente a ir ao nosso lugar no mundo, e o problema dessas rotinas quando a gente fala em inovar e mudar é que elas não permitem inovação, a gente começa, aprendemos, começamos a repetir tudo igual, e aí quando a gente vê um cenário que nem esse que a gente está vivendo agora, todo mundo mudou a rotina, não tem uma pessoa que esteja fazendo exatamente igual fazia antes, a gente teve que se adaptar, a gente teve que sair da zona do conforto, a gente teve que extrapolar a barreira lá, a nossa fronteira da incompetência, e isso faz com que a gente tenha sim uma oportunidade de rever talvez outras coisas que a gente estivesse fazendo errado, que a gente não estava parando para pensar, então, posso estar sendo otimista demais, mas eu acho que certamente vai depender de cada um de nós, individualmente, de nós todos como grupo, mas existe uma oportunidade de repensar algumas coisas, talvez, e acho que até o fato de a gente estar aqui conversando e que essas perguntas são legais, isso significa que a gente está fazendo um pouco isso, então, que bom. Eu tenho uma pergunta aqui, de novo, do Luiz Portela, ele pergunta assim, vocês acham que a pergunta fundamental do líder frente a um problema é como vamos resolver isso? Posso responder? porque você tinha até pedido para eu falar um pouquinho do grupo, qual é o trabalho do CODEV também, junto a C-Suite, que você até participou de um grupo, o CODEV é um método que usa inteligência colaborativa para solucionar um problema, você junta pessoas do mesmo nível, esse programa que você participou eu conduzo junto com a EIT, minha parceira nesse programa, EIT, Diálogos Transformadores, a gente tem para vários níveis, a gente tem para C-Suite, que sou eu que conduzo com uma pessoa da EIT, tem outros parceiros nesse programa, então, tem para gerência média, tem para falar de resiliência, tem para mães, tem vários grupos, por quê? Esses grupos se unem, agora respondendo para você, Luiz, para entender melhor o problema, sim, idealmente seria como é que a gente resolve o problema, mas antes, qual é o nosso problema? A gente sabe qual é o nosso problema? Que problema é o problema? E normalmente o problema não é o problema que a gente acha que é o problema, então o grupo através de questionamento de um método, como eu falei já, que usa a própria inteligência do grupo vai chegando na essência de qual é o problema, e no esporte a gente também fez isso, né Paula? eu propus um exercício e a Paula topou quando a gente estava desenhando o esporte e os participantes adoraram, a gente já teve até feedback que tem um que já se virou rotina da organização, que é fazer a pergunta sobre a pergunta sobre a pergunta sobre a pergunta, porque em geral o problema não é aquele que aparece com o valor de face, né? tem um problema por detrás dele e a gente poder então respondendo, Luiz, talvez a pergunta é como é que nós podemos compreender melhor esse problema? Qual é o verdadeiro problema? E aí tem técnicas, tem métodos para fazer isso, mas certamente o como nós eu diria que seria o princípio da frase, mais do que nunca a gente vai trabalhar, eu acredito que colaborativamente. Não sei, Paula, se você quer adicionar. Eu acho que a gente quando trabalha com casos, com cases em sala de aula, fica muito claro isso, que quando eu chego, quando eu entendo qual é o problema, eu já estou 50% no caminho da solução. E quanto mais estratégico é o que eu estou discutindo, menos claro é o problema, porque o mundo é caótico, as informações que chegam para a gente chegam desordenadas, de uma forma muito caótica. Então, tem essa capacidade de entender de fato o que é o problema é muito importante. Fora uma característica também muito humana, que é o inferno são os outros, querer falar assim, tudo o que está acontecendo lá fora e que nos prejudica. E isso foi você que me ensinou, não é, Eva? Então, eu vou te citar aqui, já fazendo a homenagem, um dia a Eva mudou minha vida há muitos anos atrás, ela nem lembra disso, eu acho, porque ela falou para mim assim, imagina que a tua vida é que nem um prato, aquele prato bem grandão de buffet, que a gente não tem mais agora, e no meio desse prato grandão tem um ovo estrelado. Aí imagina assim, tem a gema, a clara e o resto do prato inteiro. A gema são aquelas coisas que você controla, que você controla, você atua, você decide. a clara são as coisas que você influencia, mas você não controla. E o resto do prato inteiro, gente, é aquilo tudo que você nem influencia, nem controla. Ela virou para mim e falou assim, foca na gema, foca na gema. E eu falei, caraca, realmente mudou tudo, porque a gente fica o tempo todo se preocupando com como é que a gente vai fazer para atuar no que está lá fora. Essas são as incertezas que o mundo está trazendo. Não quer dizer que eu tenho que ignorar, eu tenho que mapear, eu tenho que compreender, mas eu não vou atuar sobre elas, eu não vou mudar essas coisas. Mas eu posso decidir o que eu vou mudar, o que está no meu controle como organização, o que eu tenho a condição de ir lá e fazer e mudar, e atuar, e realizar. Então, eu acho que torna muito mais fácil quando a gente entende isso. Qual é o nosso limite, qual é a nossa fronteira? Ah, mas eu vou influenciar aqui, tá. Você vai olhar um pouquinho, clara, mas conta mais do que você consegue, de fato, fazer, né? Faz o teu plano, atua e vai mapeando, claro, vai mapeando as incertezas, vai olhando como é que o mundo está evoluindo, vai olhando o que está acontecendo à volta, vai adaptando, a sua atuação e a sua estratégia é isso, mas pensa no que você consegue fazer. Eu acho que é muito, ajuda muito esse pensamento também, qual é o nosso limite. Eu dei, é ótimo, muito boa essa... Não sei se eu contei certo, o ovo, Eva, depois você me corrija aí. Contou, mas ele também não é meu, eu aprendi com uma outra coach, que é a Helena Dutra, que por sua vez aprendeu isso, acho que esse modelo, na verdade, é do Covei, com algumas adaptações, e eu já mudei, eu hoje chamo o prato de frigideira, porque eu digo, a frigideira esquenta, a frigideira esfria, vai afetar a sua gema, e você não controla a frigideira, depois do Covid, eu mudei para a frigideira. A sua gema está ali sendo afetada, e não tem nada que você possa fazer, o que você vai fazer com aquela gema naquele momento, está ali na sua frente, que endureceu nesse momento, o que você pode fazer com a sua gema? Então, já avancei, mas é isso, que bom, pois é, é bem simples esse momento. Eu lembro, Paula, foi num curso que a gente fez junto, olha, nesse momento que a gente está vivendo, como é que as lideranças estando no remoto conseguem formar cultura empresarial com as novas pessoas que chegam na estrutura? Como é que vocês veem esse modelo? Porque isso também é difícil, quando você não tem o presencial, que muitas empresas declaram que vão demorar a voltar, pelo menos, a ter o presencial total. Como é que vocês veem isso? Como é que você forma uma cultura empresarial remotamente? Eu queria, vou passar para a Eva depois, mas eu tenho uma opinião sobre isso que, para mim, começa antes. A gente tem muito uma característica de achar que a gente vai transformar muitas pessoas e a gente não transforma as pessoas tanto assim. Para mim, a manutenção, se você tem uma cultura boa que funciona para você e a sua ideia é manter essa cultura, você deveria contratar pessoas que tenham um fit com essa cultura. Então, uma coisa que a gente escuta muito, eu já escutei isso muito de muitos executivos, é, olha, eu contrato as pessoas pela competência delas técnica, o hard skill. E eu demito por conta do soft skill. E aí, a gente fica se perguntando, mas por que você não fez uma, não compreendeu qual era o soft skill daquela pessoa antes? Por que você não compreendeu se aquela pessoa teria de fato fit com aquela organização? É um casamento, não tem o certo e o errado, tem o meu comendo com o seu, a gente vai ficar bem junto. É isso. E é claro que a gente tem, aí todo mundo tem espaço para se aprimorar, a gente pode, mas tem uma essência aí que é, o que você acredita? Você acredita nas mesmas coisas que essa organização tem? E aí vem uma história que para mim é muito emblemática, que tem a ver com os valores. Outro dia fizeram uma pesquisa de qual é a coincidência entre os valores das organizações. E assim, eu acho que não vai ser surpreendente para ninguém quando eu disser que os valores têm uma coincidência incrível. Incrível, é como se as empresas pegassem lá mesmo um set list de frases, de palavras ali, integridade, excelência, inovação e tal, e vão fazendo compilações diferentes daquilo. E quando a gente vai ver no final, os valores têm muito pouco a ver com o que é de fato a prática daquela organização. o exemplo mais emblemático disso era a Elman que estava escrito lá em mármore na entrada, integridade, excelência e por aí vai. Não tem nada a ver, você pode pendurar onde você quiser, escrever onde você quiser. O valor tem que estar refletido na forma como você contrata as pessoas, como você premia as pessoas, quem você mantém na sua organização. E aí, se você está fazendo isso corretamente, não teria esse problema, André, entendeu? Não teria esse problema de manter a cultura, porque você já trouxe uma pessoa que tem muito a ver com aquilo. Então, toda a conversa com ela, toda a interação seria muito mais simples. Aí, a gente tem um outro desafio, mas e se eu estou querendo mudar a cultura da minha organização? Aí, você não vai jogar isso na mão do coitado do trainee, que acabou de chegar lá por baixo para aprender tudo. Você tem que fazer essa mudança e começar em outro lugar, também não adianta. então, acho que é talvez entender melhor que valores, voltando para o autoconhecimento, entender melhor que valores são esses da sua organização e trazer gente que compartilhe desses valores. Porque senão, a pessoa pode até... Os alunos de mestrado da gente vão sempre, voltam para o mercado em posições muito legais, a gente conversa muito sobre eles, sobre esse processo de entrevista. Eu falo muito para eles, não minta em entrevista, não invente uma coisa que você não concorda, fale o que você é, porque você pode passar naquela entrevista e depois você vai ser absolutamente infeliz nesse trabalho, porque você não vai ter fit com aquela organização. Então, quando a gente discute os casos, a gente está falando aqui da Disney, da Netflix, um monte de empresa, sei lá quem é que quer trabalhar naquela empresa, você tem a ver com ela, ela fala para o seu coração, você compartilha daqueles valores e essa geração, agora cada vez mais a gente escuta eles falando de propósito, de achar o seu lugar no mundo, de fazer alguma coisa onde você vai fazer a diferença, que bom que eles podem pensar assim, espero que continuem podendo pensar assim, que o mundo dê esse espaço e essa oportunidade e aí é uma questão de fit, é o meu propósito com o teu propósito e a gente vai construir alguma coisa junto, eu vejo muito assim, aí eu não sei, não teria muito esse desafio, até porque a gente está entendendo que é uma situação passageira que a gente vai voltar a se encontrar, chegando aí a vacina e as organizações vão poder pensar justamente que momentos que eu preciso dessa interação e aí a gente vai ter coisas presenciais e certamente haverá parte das coisas que continuaram sendo feitas da forma como a gente está aqui, porque a gente também aprendeu que dá para fazer um monte de coisa virtualmente. Eva, para você complementar essa resposta, o Maurício Portela está perguntando, é possível construir relações de confiança numa empresa onde todos estão remotos? não sei, não tem nenhuma pesquisa sobre isso, mas Maurício, ah, é o Maurício que perguntou agora, Maurício, Maurício, não sei, teoricamente é mais difícil se as pessoas nunca se encontraram, mas se elas já se encontraram, por que não? depende muito da cultura da empresa, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente da da Paula, porque eu vejo que as companhias, as empresas, os grandes grupos que têm programa de trainee, terceirizam para o pobre do trainee a tarefa de trazer a tal da diferença que a Paula falou, então quer oxigenar trazendo o trainee, não vai funcionar, porque esse trainee que é muito diferente acaba sendo expulso, voltamos à questão do organismo vivo e o organismo expulsa que aquilo, o objeto estranho, né? Na prática, o que a gente tem visto, tem muitas organizações com esse problema agora, porque é a época do programa de trainee, então, o que elas estão fazendo é shadowing, por exemplo, porque você tem a cultura varia de empresa para empresa, a etiqueta, o que é aceito, o que não é aceito, então, vem um trainee que fica participando, mudo, de duas semanas de reuniões de um determinado líder ou de líder diferente, mas ao final de cada ciclo, ele senta com aquele líder com uma lista de perguntas para perguntar, vem cá, eu reparei que você levou cinco minutos para trazer o assunto para a pauta, aí o líder vai explicar, olha, aqui se você abrir a reunião já falando de qual é o tema, você não é bem visto, aí ele pode dizer, ah, mas na empresa que eu trabalhava antes era assim, não, mas não faça, né? Então, começar a adaptar através de um pareamento, precisa um certo cuidado, sim, é um erro achar que a gente, o que fazia no presencial é só transferir para o virtual e fica tudo igual, não fica, as próprias aulas, não é, Paula? a gente tem que transformar a dinâmica, o ritmo e tal, precisa sim ter preocupações, se será possível, não sei, eu posso falar da minha experiência como coach, como supervisora, pessoas do mundo inteiro que entram num grupo para fazer supervisão nunca se viram e entram e fazem uma conexão, Andréia, no grupo do Codev, você viveu isso, um grupo de pessoas ou empresários ou só C-suite que estavam compartilhando dos seus dilemas? Com os devidos cuidados, confiavam muito e se criou ali uma rede de proteção tamanha que eles quiseram continuar juntos, né? Então, possível é, mas não é garantido, né? Tem que ter alguns cuidados para isso. Muito bom. Vocês, quer dizer, falaram um pouco de retorno, vocês acreditam nesse retorno 100% ou as organizações mudarão e terão diferentes formas de atuação, né? Isso é uma pergunta aqui final que a Célia e a Neis fez, né? Quer dizer, as organizações retornarão, porque a gente está ouvindo e até internacionalmente tem empresas que já disseram que não voltam antes da vacina, né? E a vacina, estamos falando aí talvez do final do próximo ano, né? Quando você tiver um percentual maior de pessoas já imunizadas. Qual é a visão? com esse contato empresarial que vocês estão vendo agora? Acho que já mudaram, né? Já mudaram e já foi. Eu acho incrível a gente pensar... Sim, está sendo um ano muito difícil, tem muita gente morrendo, muita gente próxima, muita tristeza no ar, a gente está vivendo e está lidando com isso, então, jamais ninguém está dizendo que nada disso é bom. Mas a gente está tendo uma oportunidade de uma mudança como sociedade, como organizações, assim, muito diferente, porque a gente nunca imaginou que fosse viver, né? Eu vejo muito, assim, olhando criança, tem uma filha de 13 anos, ela perdeu o ano, não perdeu o ano, gente, ela ganhou um monte de coisa, né? Ela ganhou uma oportunidade de lidar, de ter mais resiliência, de fazer as coisas mais online, de lidar com as frustrações, de aprender o que é perda, tem um monte de coisa acontecendo na vida dela e na vida de todos nós. Então, eu acho que as organizações mudaram como mudamos todos nós. O que vai acontecer daqui para frente vai também depender da gente, então, aí acho que vai ser legal ouvir a experiência da Eva. A minha experiência que eu tenho visto é a gente tem um aspecto muito positivo, especialmente na educação, que tem a ver com a queda de uma série de barreiras a inovações digitalização e processos mais digitais e mais online que existiam. Existia uma grande barreira, muitas vezes por conta dos próprios professores e essa barreira acabou. Então, e aí, isso aconteceu em uma série de setores, então, a gente tem mais inovação acontecendo simplesmente porque a gente teve que lidar com ela, não deu mais para ficar lá, não, não quero fazer isso, não, não quero aprender isso, não, a gente teve que aprender e aprender muito rápido. isso é positivo e aí eu acho que a partir desse aprendizado começam a ficar claras uma série de oportunidades. Então, nessa semana a gente estava conversando sobre, poxa, por que a gente não faz um programa inteiro todo virtual e vamos fazer porque a gente quer aprender com isso, estamos fazendo e aí, de repente, uma escola que tem um alcance local pode estar falando com gente do Brasil todo, isso é uma oportunidade também, a gente tem, o nosso mestrado já roda todo em inglês há alguns anos, a gente tem cada vez mais tido a oportunidade de trazer pessoas de fora, alunos, palestrantes que estão a um clique de distância, então, que a gente comece a conseguir também enxergar esse lado positivo das coisas e eu acho que teve uma contribuição grande aí em termos de inovação, a gente teve que aprender e teve que aprender rápido, isso é muito positivo. Não sei se Eva quer complementar mais alguma coisa nesse sentido. o que a gente vê é todo mundo falando de modelos híbridos, vocês também estão ouvindo, eu queria trazer um aspecto interessante, muitas pessoas não querem voltar, agora, os extrovertidos estão desesperados, tem gente que precisa do cafezinho, então, de novo, será uma decisão colegiada, não dá mais para a empresa impor, hoje, o que a gente já está vendo em muitas organizações é se você se sente confortável, venha, se não se sente, não venha, isso já está acontecendo, então, você vê quando, sempre se falava home office, não home office, como é que eu vou controlar se o funcionário está trabalhando, então, era uma coisa que era um dia se resolver de uma hora para outra, a gente já está vendo isso acontecer, se você está confortável, venha, se você tem alguém de risco na sua casa, não quer vir, não venha, então, isso que a gente está falando do compartilhamento já está acontecendo bem na nossa frente, eu acho bem legal, acho que vai ser assim. E tem uma questão de custo também, né, Eva, eu vejo muitas empresas já fazendo a conta de quanto é que custa manter aquele escritório enorme, com um monte de posição, e se isso de fato vai ser necessário, se você pode fazer de fato, como você colocou, um modelo mais híbrido onde a gente tem algumas salas de reunião, as pessoas vão quando elas precisam se reunir, de novo, vai depender de cada contexto, cada conjunto de liderados e líderes e tem muito a ver com as estratégias das organizações, mas a gente percebeu que isso é possível, eu acho interessante quando a gente começa a olhar essas oportunidades que são geradas, porque tem coisas novas aí em jogo, e usar nosso favor, já que veio esse problema todo, o que a gente pode tirar de bom disso? Gente, eu estou adorando o nosso papo, mas a gente já está um pouco avançando aqui no nosso horário final, eu queria então ouvir as considerações finais da Eva, depois da Paula, sobre esse momento que a gente está falando das novas competências da liderança, achei que foi ótima a nossa conversa, super enriquecedora, Eva sempre brilhante, Paula brilhante, foi muito bom, então eu queria que você fizesse o teu wrap-up final, Eva. Ah, o meu moto que é para mim mesmo é para todo mundo, um dia por vez, gente, e o que eu estou aprendendo, o que eu tenho que aprender, quando eu vou dormir eu pergunto, o que a vida está me ensinando hoje, qual foi o aprendizado de hoje, e às vezes eu vejo que ainda não aprendi, por exemplo, tem que aprender alemão, vou ter que aprender mais, está longe de estar, está bom, mas assim, o que eu estou aprendendo, eu acho, você se colocar como um aprendiz da vida, olhar a vida como um professor é muito rico, porque a vida veio e disse assim, ó, tem um vírus, uma coisa invisível que muda tudo, isso nos coloca no nosso lugar, né, então, para a liderança eu acho que isso também é válido, é um dia por vez, o que eu estou aprendendo, como é que eu posso aprender mais. Legal, vou pegar carona nessa frase da Eva aí, porque eu tenho o privilégio, a grande sorte no mundo de fazer do aprendizado o meu ofício, né, eu ganho para aprender o meu trabalho, que bom, e aí pensando um pouquinho nisso, eu acho que a gente, talvez a mensagem final seja essa, vamos aproveitar esse momento tão conturbado que a gente está vivendo, tão cheio de incertezas, para refletir um pouquinho, eu pelo menos tenho feito isso muito, onde é que a gente está, onde é que a gente quer ir, como que a gente vai fazer esse caminho, refletindo cada vez mais que a gente está dentro de um ecossistema, integrado, vivendo juntos, a gente tem que se respeitar mais, olhar mais o outro, com carinho, olhar porque disse que está olhando porque alguém mandou olhar, não, olhar mesmo, olhar com aquele olho que vê, sabe, entendendo que a gente está nesse mundo integrado, e entendendo que a gente tem que abraçar a incerteza, o cérebro não é preparado para gostar dela, mas ela é uma realidade, então a gente não vai ter resposta certa, a gente aprender a lidar com essa, com essa ambiguidade do futuro que vai, que vai continuar, que vai, que é quase a regra, né, da vida, então, que todos aqui tenhamos a oportunidade de termos esse tempo tranquilo de refletir sobre isso, acho que é a mensagem que eu queria deixar, e agradecer e falar que quem quiser continuar conversando sobre isso, tem meus contatos lá no COPEAD, vou adorar falar com vocês, obrigada. Obrigada de novo pelo convite, André e Eva. Eu queria agradecer muito, gratidão enorme, e essa oportunidade que esse momento gerou, né, a gente está conectado com Berlim, com Rio de Janeiro, trazendo essas informações com disponibilidade de tempo de vocês, foi ótimo, muito obrigada, e mais uma vez eu queria lembrar que a gente vai estar com esse nosso encontro no canal do YouTube, para quem perdeu o início, quem quiser ver novamente, as mensagens que foram passadas aqui, e agradecer muitíssimo a Eva Riche, a Paula Chimente, que foram brilhantes, foi ótima a nossa conversa, e dizer que a gente seguirá em contato, muito aprendizado, e que o Rio de Janeiro está à disposição de vocês, para a gente seguir divulgando. Então, mais uma vez, superobrigada a todos que nos acompanharam, e obrigado às nossas convidadas de hoje. Gente, tenha uma ótima semana para vocês. Muito obrigada, obrigada a todos, obrigada Andréia, obrigada Paula, obrigada a todos os participantes. Esse é exatamente o propósito do Lidia, trazer novos conhecimentos, e criar conexões fundamentais para a vida empresarial, e cada vez para um mundo melhor, para um Rio de Janeiro melhor também. Beijo para todo mundo, ótima semana. Amém. Amém.